Em uma das entrevistas coletivas mais disputadas de sua gestão, o prefeito Robson Cantu anunciou ao lado da secretária de saúde Línia Brandalize, do chefe da divisão de vigilância sanitária, Rodrigo Bertol, novos decretos endurecendo as medidas contra o coronavírus. Os decretos tornaram-se necessários por causa do aumento do número de casos. Hoje são 154 casos confirmados na cidade. E o que mais preocupa é que dos novos pedidos de teste, 50% estão sendo positivados. E o dado mais assustador, os leitos de UTI estão com uma taxa de ocupação de 110% em Pato Branco. Nós estamos sem UTI, estamos com cada 100 casos que é feito o teste, 55 estão sendo positivados. Nós estamos com a idade de 20 anos, 59 anos, com 78% de pessoas positivadas que estão fazendo o teste. Eu peço e faço um apelo de coração. Vamos ganhar essa batalha? Eu preciso de vocês. Nós precisamos do povo patobranquense, sem aglomeração. Por conta do absurdo aumento do número de casos, a determinação do governo municipal é de tolerância zero com aglomerações durante o feriado de carnaval. Tolerância zero. Acabou. Não tem mais fala, não tem mais discurso, não precisa nem ter documento assinado mais. Descumpriu é lacre na frente do estabelecimento. Descumpriu é cidadão é responder por crime pela saúde pública. A gente entende, eu estou aqui desde o começo da pandemia, era o desconhecido para todo mundo, então a gente trabalhou muita orientação, notificação, muitas multas. Eu tenho mais de 300 multas aplicadas aí no município para empresas fora de pessoas físicas, mas a gente viu que já não está mais adiantando. Então agora realmente se descumpriu, tolerância zero. E como o prefeito disse, vai ser diariamente monitorado e se necessário for, fecha tudo. Um dos setores mais afetados novamente foi o ramo de alimentação. Bares e restaurantes terão medidas de fiscalização endurecidas e terão que seguir à risca o decreto. A partir de hoje deverão trabalhar com 50% da capacidade e fechar rigorosamente às 10 da noite. Também está proibida a utilização de calçadas para a colocação de mesas. O presidente do sindicato, Tiago Chikoski, destacou que o setor vai colaborar. A gente entende que a situação não está fácil para ninguém, mas infelizmente nós somos o setor que mais foi impactado nessa pandemia. Estamos sendo ainda, né? Então, como eu falei aqui, o pessoal, nós nos reunimos das 8 da noite até 1 da manhã, fiquei reunido com o Rob aí. E passando para eles que não tem como nós fecharmos, porque infelizmente a grande fatia da nossa classe já está no vermelho. Eu acho que nós temos que sim ficar atentos, né? Temos que sim controlar. Os bons não podem pagar pelos ruins, pelos empresários que não seguem as normativas. Então, eu como presidente do sindicato, eu vou estar saindo da reunião agora, vou estar um a um chamando e indo nos seus estabelecimentos e conversando. Porque quando um negócio interfere a todos, isso não é justo. Obrigado.